Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha 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 Tá de lance maconha segurando Vai na via safada relaxando Vai na pica safada sem vergonha Vai sentando na pica doida de maconha Perderольd만 chew bagulha doidão Trava essa puta que kinda safada Senta malvada, cica malvada Trava na ponta da pica e não para Senta malvada, cica malvada Trava na ponta da pica e não para Senta malvada, cica malvada Trava na ponta da pica e não para Vai acertar meu palhaço Vai acertar meu palhaço Vai acertar meu palhaço Naquele pique, só couro brabo Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Condenação perfeita, sete cerveja e maconha Uma vinha viciou, tá tudo curtir na onda Naquele pique, só couro brabo Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Condenação perfeita, sete cerveja e maconha Uma vinha viciou, tá tudo curtir na onda Só sou cadiana, você tá dando a vinha Só sou cadiana, você tá dando a vinha Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha 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 Legenda por Sônia Ruberti